Olá gente, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês esse LP do Amado Batista de 1996. Esse LP também vendeu acima de um milhão de cópias. Esta é a capa, a que Amado Batista tinha 45 anos. E a contracapa. Essa foto é o Amado Batista pra mãe dele, já falecida. Esse é o pôster. Agora a ficha técnica. Agora o LP, selo, gravadora, RCA, BMG Ariola, lado A e lado B. Agora vamos para as músicas, lado A, 24 horas no ar. Composição Amado Batista, Reginaldo Sodré. É você que eu amo, é você que eu quero. Já disse mil vezes, meu amor é sincero. Pra que fugir de mim? Composição Amado Batista, Reginaldo Sodré. Eu gosto dela, composição Amado Batista, Reginaldo Sodré. Eu gosto dela, meu Deus, sonho com ela dia e noite sem parar. Foi só um sonho, composição, Seviero, Ramos e Nunes. Meu castelo, feito de sonhos e planos, seu desprezo jogou... Somente pra você, composição Amado Batista, Reginaldo Sodré. E agora eu sinto em meu ser, minando nos olhos, amor por você. Cuida de mim, composição Vicente Dias. Lado B. Sonho Dourado, composição Ederson Moura e Xandô. Estou Te Esperando, composição Jason Sodré e Juvenal Ungarelli. Quando a porta se abrir, quando você entrar, vai ser uma festa. Papai Noel, composição José Fernandes. Quero que as pessoas vençam louco e aprendam juntas... Violão Companheiro, composição José Fernandes. Violão Amigo, que chora comigo... Minha Rainha, composição Amado Batista, Reginaldo Sodré. Amigo Forte, composição Amado Batista, Reginaldo Sodré. Lembrar o cachorro chamado Norte É lembrar com saudade... Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, beleza? Até o próximo vídeo. Música 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 Amém.